Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer um teste de consumo do Fiat Pulse Impetus 2022, tá certo? Vamos fazer um teste dentro da cidade, então o carro é zero quilômetro, motor ainda está sem amaciamento, então vamos ver como esse motor vai se comportar no uso urbano no etanol, tá certo? Então vamos lá! Pessoal, eu zerei ali o odômetro A, o trip A, tá? Distância, consumo médio, velocidade média e tempo, para a gente fazer uma métrica correta, tá bom? Lá no final eu apresento novamente os números, quanto a gente rodou, o tempo e o consumo desse veículo, tá bom? Então vamos lá! Pessoal, vamos fazer aqui um cálculo, como eu falei para vocês, de consumo desse veículo, está abastecido no etanol e nós vamos rodar aqui no perímetro urbano, tá certo? Como eu falei, é um carro que está em estado de zero, está em fase de amaciamento, e o consumo dele vai ser um pouco fora da realidade, tá bom? O cara na contramão aqui, ó! E aí no finalzinho eu apresento para vocês, tá bom? A questão do consumo. Está no modo aqui automático, não vou usar o manual e vou rodar no nível aceitável de normalidade do dia a dia, tá bom? E aí vamos ver aqui qual que é a média. No primeiro teste drive que eu fiz desse carro, não fez média, pessoal. Infelizmente não fez média, eu usei no uso bem agressivo, acelerei aqui, peguei umas retomadas um pouco mais fortes, só mesmo para a gente verificar o dinamismo do motor e câmbio. Só que hoje é diferente, né? Vai ser um teste aí realmente de consumo, tá bom? E aí nós vamos ver quanto que vai dar de distância, tempo percorrido e tudo mais. É um carro que ficou muito prazeroso em guiar, ficou muito bom. Um outro detalhe, pessoal, que depois, não sei se vocês já assistiram, vocês podem ir lá ver, que é o consumo, ou seja, consumo. Consumo nós estamos fazendo agora, né? Que é a comparação de tamanho, né? Entre o argo, trekking e esse carro. Questão de tamanho, altura, espaço interno, comprimento, largura, altura do solo. Então a gente fez esse teste aí, e aí eu vou deixar lá no final da tela, vou deixar pra vocês um cardzinho pra vocês acessarem, tá bom? E assistirem essa diferença. É legal, porque tem muita gente que tá em dúvida. Enquanto eu estava gravando ele, chegou um cliente, é um cliente antigo meu, comprou o carro comigo, e aí ele falou, cara, estava em dúvida no Argo Trek, e aí agora chegou o Pulse e fiquei mais em dúvida ainda, tô achando que eu vou de Fiat Pulse. Falei, vai lá, vai na fé. É um carro que realmente ficou legal, tá? Vamos ver se a gente consegue rodar uns 5km, pessoal, pra gente fazer uma média bem legal, tá? Como vocês estão vendo, eu estou com o ar-condicionado ligado, e estou andando bem tranquilo, no perímetro urbano, e eu acredito que muitos de vocês aí faz esse uso do carro nessas condições, não é verdade? Nesse horário não é tão legal, porque a gente pega um, querendo ou não, pega um trânsito maior, pessoal saindo de trabalho pra almoço, então pode ser que o consumo não vai ficar tão legal. A gente ainda pega uma carretinha aqui na frente e complica tudo, né? Pessoal, vocês já chegaram a andar com esse carro? Se sim, deixa nos comentários aí pra gente, tá? Vocês estão pedindo bastante aí as versões intermediárias, as versões de entrada, mas assim que chegar a gente já traz pra vocês, tá bom? É um carro que ficou muito bonito, e todo mundo aqui ficou olhando pro carro, né? Sem saber ainda que carro que é. Nossa, mas que carro que é esse? Bem legal. Estou aqui, 60 ou 80 km por hora, com uma velocidade bem tranquila. Olha o auxiliar de faixa, pessoal, a Cusano, né? Ele está ligado, e mediante você vai aproximando ali da faixa, ele vai dando um alerta ali no painel, mas se você fazer aqui evadir a faixa, ele meio que dá uma corrigida. Isso é bem legal. Vamos só dar uma olhada lá no trip que a gente fez o... Olha, pessoal, a princípio, rodamos 2 km, 7.6 é o consumo médio, tá? E a velocidade média aqui, 19 km por hora, porque realmente a gente está no perímetro urbano, e a gente não consegue fazer aqui um desenvolvimento melhor desse carro. Vamos ver se a gente consegue pegar um trecho ali pra gente conseguir acelerar um pouquinho mais, tá? Mas é um carro que tem uma dirigibilidade muito boa, pessoal. Realmente ficou aqui bem prazeroso você guiar esse carro. Essa multimídia também ficou bem alta, ficou legal. Então você... O seu campo de visão aqui não é prejudicado. Você desviando aqui para a tela abaixo, tá? Eu só acho que, como a Fiat já deu essa inovada legal nesse carro, o ar-condicionado dele deveria, a meu ver, deveria ser aqui uma telinha digital, tá? Aqui tem bastante botões ainda físicos. A meu ver, deveria ser uma telinha digital. O touchscreen aqui faria aqui uma grande diferença nesse console central, né? E como eu já mencionei pra vocês, o console central desse carro, se ele fosse um pouco mais alto, tá? Eu acho que seria bem interessante. Uma vez que também o carro tem aqui câmbio automático, faria aqui um conjunto muito bom, tá, pessoal? Bem legal. Ó, rodamos... Eu vou passar esse feedback pra vocês. Rodamos 3,2 km, a média de 8,3 km e uma média de 23 km por hora. Dentro da cidade não tem como andar muito, tá? Então vamos tentar acelerar um pouquinho mais pra ver se realmente aqui esse consumo vai se manter ou vou até melhorar também. Uma vez que você tira o carro da inércia e passa a andar numa quilometragem aceitável, favorável, o consumo tende até então melhorar. Porque se você anda muito baixo, o motor sempre está esforçando ali pra empurrar o peso do carro, tá bom? Tem isso também. Não adianta andar só devagarinho que vai fazer economia. Não. Vou ver se eu consigo pegar um pedacinho ali de uma... de uma rodovia mais linear pra gente ver a desenvoltura desse carro. E esse câmbio CVT, pessoal, bem similar lá aos da Honda. Aqueles câmbios CVT antigos eram muito chatos, né? Não sei se vocês já andaram naqueles câmbios CVT mais antigos. O carro ficava muito... Hoje já não, né? Hoje o carro já é um pouco mais... O câmbio já é um pouco mais inteligente, mais esperto. Vamos pegar um pedaço melhor de rodovia. A gente consegue até acelerar um pouco mais o carro. Uma 100 por hora. Muito bom. O carro deslancha muito rápido, pessoal. O motor turbo em si, né? Ele entrega uma potência em baixa já muito rápida. Muito bacana. A suspensão absorve bastante o terreno. Ó, uma corvinha aqui bem acentuada, ó. Olha que legal. Bem firminho. Interessante que ele não perde potência, tá, pessoal? O jeito que ele vem, ele sobe, ó. O motor realmente muito bom. É lógico que vai perder, sim, um pouquinho de potência. Isso é normal, não tem o que fazer. Mas, é no nível bem aceitável. Ó, eu estou realmente no centro da faixa. E ali no painel, o auxiliar de permanência em faixa fica verdinho o carro. Então, uma vez que você está bem certinho ali, ele te dá o aviso que você está na posição correta. Tá certo? Bom, ó, rodamos 6.5 quilômetros. Olha que puxada da faixa que ele deu, pessoal. Só porque eu não dei seta, provavelmente, constou aqui uma movimentação de faixa involuntária e ele deu uma puxada firme aqui no volante. Que legal, viu? Esse sistema aqui de permanência em faixa, aviso de faixa, realmente funciona muito bem, pessoal. Isso ajuda, tá? Isso ajuda realmente. Tem pessoas aí que, não sei se já usaram, mas realmente funciona muito bem, pessoal. Ó, estamos numa média de 35 quilômetros por hora. É a nossa média do teste e a média de consumo 7.4 quilômetros por litro, tá? Então, é bem aceitável para o porte do motor. É bem aceitável para um carro que está no test drive ainda, é um carro que está aqui com baixíssimo KM. O carro desse não tem nem 100 quilômetros ainda rodado, então, bem legal, tá? Então, pessoal, agora eu estou ansioso para ver as versões abaixo desse carro, né? As versões 1.3, manual, olha que puxada de volante. Ele dá, se você invadir muita faixa, ele realmente aciona aqui. O carro é muito ágil, pessoal. Lembra realmente muito aqui o arco, tá? A agilidade dele é muito boa. Até então, no vídeo que eu fiz das referências de medidas, é bem similar. A altura de vão de solo do arco, 18.5 centímetros, e esse aqui 19.6. No vídeo de avaliação, eu vou até corrigir aqui. Eu tinha falado 22, tá? Mas eu confundi com outro carro. Eu peguei uma referência errada. Então, já corrigindo aqui, é 19.6 e não 22, como na nossa avaliação principal. No final desse vídeo, eu colocarei para vocês a comparação que eu fiz com o Argo Trek e a avaliação completa que eu fiz nesse carro aqui, tá bom? E aí vocês acompanham lá, tem os valores, tudo bonitinho, todos os itens de série, se tem algum opcional ou não, tá bom? Os freios, por mais que ele tenha freio a disco somente na dianteira e na traseira é tambor, mas ajuda muito bem, tá? Freia muito bem. Ó, pessoal, 41 quilômetros é a média que nós rodamos. 8.5 quilômetros por litro, tá? É a média de consumo. E nós rodamos 9.8 quilômetros. Então, aqui tá fazendo uma média legal. Quem tem curiosidade de saber aí, questão de consumo, está aí. O pessoal fala que o câmbio CVT, esses novos, eles até ajudam a consumir um pouco menos de combustível. Eu tenho lá minhas dúvidas, tá, pessoal? Não sei vocês aí, o que vocês acham? Vocês deixam nos comentários aí. Bom, teste feito, pessoal. Vou mostrar pra vocês agora a questão do consumo, tá? E aí vocês vão olhar aqui comigo, ó. Deixa eu tirar essa câmera aqui pra vocês. Ó. Olha lá pra vocês verem, ó. Distância, 10.6 quilômetros. Consumo médio, 7.9 quilômetros por litro. Velocidade média, 38 quilômetros por hora. E tempo, 16 minutos. Beleza? Então, esse foi o teste de consumo do Pulse Impetus 2022. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like pra gente. Tá bom? Compartilhe com os amigos de vocês. E se ainda não é inscrito, tá passando a hora de se inscrever no nosso canal. É verdade? Grande abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.